...do lado do gol do Grêmio. Falta boa. Vamos ver. Chuba. Partiu de canhota. Bomba pro gol! Gol! Olha ele aí! E é Zé Mário quem marca pro Novo Hamburgo! Uma paulada e o Vanderlei ficou reclamando de alguém na barreira. Pra mim alguém encobriu e traiu ali a visão do Vanderlei. Mas não dá pra tirar o mérito nenhum do Zé Mário num chute forte. Descontando pro Novo Hamburgo na bola.